E aí, Pimentinha falando Mano, foi mal que eu não postei vídeo ontem Mas é porque tava muito ocupado o dia inteiro E outra coisa, quando eu fui fazer vídeo Mano, geral, tudo que é server brasileiro Don't Turner tá levando DDoS Eu não sei porquê E então ficou meio difícil pra mim Então eu não postei E outra coisa, agora que tipo nós zeramos lá o Survival Brasil Ninguém mais tem que fazer O time inteiro sumiu Não tô conseguindo Falar com ninguém do time Então meus amigos, tudo sumiu Então eu só vou postar esse vídeo aqui Que eu fiz antes, jogando Castle Crash É um jogo muito da hora Mas antes de começar o vídeo, mete teu joinha Mano, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra você receber as notificações do próximo vídeo Beleza? E mano, se quiser jogar comigo Só entra ali no meu Discord Bora Aê, setinha Meu Deus, o seu quadradinho tá muito louco Né, mano Pai é brisado Pai é brisado Eita porra Mataram o moleque Parai com a racha Morreu Então todo mundo, ninguém nunca jogou esse jogo antes ou já jogaram? Eu nunca joguei na minha vida Voltei, voltei Eu já zerei esse jogo, então eu já sei o que fazer Nossa, me sinto tão lerdo Como é que anda? Ah, é na setinha? Tá ligado? Ah, não Tem ferrado que é na setinha, louco É, cara, é na setinha, mano Vai atacando, ué Mas como é que anda? Ah Vou botar um kid de ataque Mano, ó o meu combo Cala Cala Vamos achar mais um ar nessa, ó o meu combo, velho Eu sou um aranjo, eu escolheu o amarelo O meu combo, velho, ó o meu combo Ó o meu combo, ó o meu combo, ó Ó Eu vi essa daí hein Que isso, velho? Que isso é isso? Ó, ó, ó Que foda é essa, meu? Quero não pegar as minhas Olha só, mano, tô pegando as minhas Literally, vai, 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 mete, 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 mete vai só, continua, continua, continua! vai 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 não para não para não para não para não para vai 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 mate cacete nesses caras vai continua só continua só vai só vai geral vai 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 tá quebrando meu dedo.. e pera lá. Caralho, eu não sei quem que sou eu. Sair irmão, tô dando crítico nos caras! E o que se foi, mano? Ah, ferrou. Deu? Continua, 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 continua. Não! Galera, galera, galera. Nossa, princesa. É só você pular e atacar, você faz um combo gigante, velho. Olha ali, ó. Só fica assim, só fica assim. Então, cara, é o que eu falei. Por isso que eu falei que eu sei como é. É só você pular, aí, ó, aí, ó. E daí, durante o ar, você faz um heavy attack que ele vai um pouquinho mais pra cima, ele gira a espada e vai pra cima. Vou conversar com ela, então. Vamos. Vem, Júnior! Calma, caralho. Ô, Júnior! Olhem. Calma lá. Agora, vou pegar isso aqui. Quebra a minha magia. Ah, pra... Ok, você tem um... Você tem que... Pra fazer a magia, você tem que segurar o botão de magia e daí você tem que escolher um certo ataque. O ataque normal vai... Vai fazer uma magia normal. Daí, se você, tipo, soltar a flecha, ele vai soltar uma bola de fogo, uma bola de raio, depende do que você é. Como é que eu pego a... Como é que eu pego a flecha? Ah, eu não... Acho que é na próxima fase, você já pega. Ah, beleza. Eu não sei quem que sou eu, velho. Tu é o cabisla quadratual mais diferente. É, cara? Você é o que tá tudo chique aí, mano. Eita, eu saí sem querer. Porra. Merda! Não, eu só tomava... Pô! Ô, Steve! O que eu fiz? Você saiu, cara! Se você vai muito pra esquerda, ele sai no estágio. Eu só tenho ataque, sério? É, você vai upando, você consegue mais ataque. Mano, eu tô... Tá apanhando. Ó, mano, eu tô levando um monte ao mesmo tempo. Ó o Andra, mano. O Andra, parece um avião, velho. Upei! Upei também! Eu não upei. Bora! Nossa, cara, como é que você tá tão rápido, Steve? Você tá correndo muito rápido, velho. Eu sou o Over-Ellen. O cavalo de tronco. Opa, opa, opa! Mete choque, mete choque! Morri! Mete magia nesse cara! Ah, eu consegui combar! Aprendi como é coisa! O Junior upou! Ah, não, até agora eu só... Morri. Ah, não, morri não. Isso. Upei! Não, ainda não. Não, eu morri. Eu sempre tô morrendo. Uh, o Pay! Isso aí, você conseguiu um combo novo. Matamo! Ah, o Ogre estragou o meu combo, velho. Ah, qual é? Uma facota pra fazer o carinha subir, velho. Tá só o posteiro, tá ligado? Ah, meu... Caralho, o Junior tá muito... Nossa, agora tamo numa arena. Olha que comédia do jogo. Essa cena aí eu conhecia, velho. Ai! Oh, 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 oh. Eu vou ressutar ele. Aí, aí, aí. Bora, 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 bora. Cuidado! Cara, quase que eu morri agora. Também. Ai, eu ainda tô combando, eu ainda tô combando, eu ainda tô combando, eu ainda tô combando. Ajuda, ajuda o Junior! Ajuda, ajuda os cara! Chega, Juninho, chega aqui, Juninho. Bora, 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 bora. Ô, comida! Vai. Aí, o Sator, bora, 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 bora. Ui! O que carucou, velho? Opei! Ui, quase me pegou. Mano, cadê? Eu tô enterrado no carro! Fica, fica, fica. Eu não sei cadê. Vai, ô, ô, Steve, o que você tá fazendo, velho? Eu tô tentando sair, cara. Eu não sabia como sair. É só você clicar pro lado ou pro outro, mano. Eu nem sei onde eu tô, só sei que eu tô. Ele vai, cuidado, olha a frente, vai no frente! Vai, 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 tô combando, tô combando, tô combando. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Ajuda, 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 ajuda. Ajuda, 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 ajuda. Eu tô combando. Ah, morreu, morreu, morreu. Não, não morreu não, cara. Você tá vivo. Aí, pronto. Ui, vai pegar! Ui, errou. Eu jujá? É, agora. Eu tô quase matando. Isso, isso! Mano, olha o nome do coisa bugando, velho. Isso aí, bagel money. Cadê o? Money for nothing, chicks for free. Salve ali. Não, vou deixar o vagabundo dele. Deixa o vagabundo dele. X1! X1, como assim? Olha. Março? É isso? Morre, diabo. É isso mesmo? Olha, X1! O cara ali todo desligado, velho. Ai, já morri, mano. Bora, Júlia. Toma! Ai! Cono! Sai fora! Ui, você deu um choque! João, João, João. Segura aí e aperta W. Olha, Cono! O Juninho vai matar a W. Segura aí e aperta W, João. Opa! Aaaaaah! Aaaaaah! É minha, velho! Na moral, velho. Na vida do moleque, velho. Nossa, velho, muito bom! Ah, não, velho. Olha a vida do cara, velho. Olha o meu XP. Olha o meu XP. Olha o meu skill. Meu foi bom. Meu foi bom. É. Ué, como assim? Novo char. Aí, coloca tuas skills, cara. Coloca tuas pontos. Como você coloca? No arco? No arco? Não, você só coloca pra ir direita ou esquerda. É, como? Tem força, magia, defesa e agilidade, que é arco e flecha. Magia libera magia nova a cada cinco pontos, libera técnica nova e deixa elas mais fortes, maior em tudo, em tudo. E defesa é óbvio e o resto é óbvio também. Eu vou colocar 100% agilidade. Pra o que que é força, então? O que que é força? Força é a espada, agilidade é movimento e arco e flecha. Defesa é óbvio e a magia libera técnica nova quando vai naqueles pontinhos que tá brilhando. Botou pra direita. Botou pra direita. É, direita e esquerda. Ah! Vai, Ricardo. Vai o nome bugado. Vai, vai híbrido. Nome bugado eu arrumei, agora é Cláudio Bananeira. Tá, mas tá de longe o tempo. Ó meu combo, 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 ó meu combo. Ó meu combo, ó meu combo, ó meu combo. Olha o cara tem um arco de diamante, cara. Olha o cara é ricão. Eu sou cacher. Eu tenho um dragão. Eu sou cacher, cara. Caralho, cachorrinho. Mas eu tô muito cacher, cara. Eu tinha que botar tudo lá no espaço, porque agora eu vi que pular, botar o F do lado do D fica melhor. Olha ali, olha ali. Opa, ei. Eu sei que eu tô, eu sei que eu tô. Cadê eu? Eu tô combando. Nossa, mano, eles tão me matando aqui, velho. E eu tô muito varrendo, velho. Tão gemendo, velho. É, velho? Ó, cadê meu dragão? Mano, essa fase é muito engraçada. Você vai ver o porquê. Não, porque todo mundo nessa fase tem diarreia. Olha só. Calma, eu quero dar uma bombinha. Caralho, o bicho morreu de canta cagada, velho. Não, eu tô triste, cara. Cês tão level puta que pariu e eu tô level 2 ainda. Não, cê tá level 1. Nem tão de ouro. Eu morri! Eu morri! Ricardo, ajuda aqui, Juninho. Vai, Ricardo! Não, eu morri. Opa aí, cara. É, né? É, né? Segurei ali o bagulho. Olha esse aqui, olha esse aqui. Olha o... Olha o... Viadinho. Beleza. Tá, beleza. Ô, tá difícil pra você, velho. Chega aí. Eu também tô bugado, cara. Como assim? Que porra! Olha, eu tô com diarreia. Que porra de fazer, parece que a história foi alterada. Olha o como. Tá, porra! Eu tô enxama, rapaziada. Boss! Aí, eu peguei o frango. Que isso, velho! Ah, eu vou meter flecha nesse cara. Eu vou botar a fase. Muito easy na flecha, velho. Muito easy. Que isso, velho? Mano, que que isso? Deor drab. O que que é sprint? Sprint? É correr. É, andar só. Não tem como correr. Não tem. Não, a gente tá falando do combo. É, corra e faça, sei lá o que, pra fazer esse combo, entendeu? Tá, mas não tem correr. É só andar mesmo, né? Não tem tipo... É! Ou, tipo, segurar pra frente o teclado. Ah, tá. Daí fazer o ataque. Se não fosse algum botão pra correr, entendeu? Se fosse lanterns, tá ligado? Sim. Porque lanterns a gente anda, né? Eu tô morrendo. Velho, eu já entendi, velho. Uh, velho. O geral tá um fã do menos eu, mano. Como assim? Pior que você tá... Cara, você tá no mesmo nível que o Steve. Pera, pera, pera. Mano, olha só os veadinhos de novo. Mata o coelhinho. Ô, veadinho. Bora. Eu tô com 111 moedas, gato. Sai, vai lá com a galera também? Corre, né? Eu peguei o viadinho de bosta, velho. Ó meu... Ó meu sonho, mano. É, dá pra... Eu tô com o viadinho de bosta. É, dá pra... Tem que pular. Ai. Mano, eu tô nem que pula. Eu tô nem que pula. No botão de pula, velho. No botão de pular, assim, não. No botão de pular, pula. Mano, olha só o meu viadinho de bosta. Não! Eu tô levando porra. Eles vão tudo morrer. Eu tenho praticamente o viado mais rápido de todos, mano. O poder da diarreia. Morreu só eu. Só eu. Eu quê? É porque eu tenho o melhor viadinho de todos. Eu tenho o melhor viado, cara. Eu não tenho o slide do viado, mano. Eu tô fazendo... Olha o novo turbo da NASA. Desce! Ônger. Aí, aí, foi. Aí, ó. O viadinho de bosta é o melhor, velho! Ai, eu tô com... Ônger. Que chefe que tu botou? Esse bicho, velho. Bora! Ô, eu tenho um peixe. Eu tenho um peixe. Você tem que pular numa montaria. Você tem que pular numa montaria. Vai me dizer que o viadinho de bosta não salvou nós. Me dá minha roda. Vem, comeram eu, comeram eu, vem, comeram eu. Onde é que eu tô? Merda! Morri! Cara, a morte nesse estágio é permanente, não tem como ressuscitar. Ah não, morri não, morri. Vai tomar! Ah não, morri não, morri. Agora eu morri, agora eu morri. Ai, 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 cuidado. Ai, o Ricardo morreu, não é engraçado que o João morreu até agora. Olha o tubarão, olha o tubarão, velho. Ah, eu queria pegar o tubarão. Cuidado, vocês estão morrendo, velho. Morreu, o Juguinho morreu. Acelera, só acelera. Só acelera, velho. Ai, velho. Ah, não foi. É irritoso. Não, o arão não é ruim, cara. Nossa, upa aí, cara. Mano, o Marcos... Ah, ué, sabe? Você vai liberar uma magia nova agora. Sim, eu sei. Beleza, cara, vamos ficar por aí. E, mano, até eu achar um server bom de Unturned, eu acho que eu só vou fazer o vídeo de outros jogos, se eu conseguir. Entendeu? Então, aguardo aí e apoia a jornada, mano. Se inscreve no canal e mete o joinha, escreve um comentário, compartilhe e ativa o sininho, beleza? Pimentinha falando, Pimentinha vazando. Fui! Pimentinha vazando. Pimentinha vazando. Pimentinha vazando.